Não vai, não vai Último bloco do antenado na geral Foi muito bom, a gente tá no último bloco falando sobre casamento natural, civil, religioso Religioso com efeito civil Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da nulidade dos casamentos Eu usei até uma palavra bonita no último que eu até li Toda hora eu fico lendo porque eu não sei falar Indissolúvel O matrimônio é algo indissolúvel Na religião católica eles entendem que se não há consumação Na verdade não católica, religiosa Se não há consumação, ou seja, o ato sexual Ou se esse casamento, o matrimônio aconteceu por algum tipo de coerção Ela foi obrigada e me empurraram e eu não queria, eu não amava Eles entendem, se tiver como comprovar isso Que nunca houve casamento, né? Ele é nulo, como se nada existisse Vocês concordam com situações assim? Se vocês tivessem um casal até da igreja Casou, quando chegou lá, viu que tem algum tipo de disfunção, por exemplo Sexual e não dá e não teve nada Ela falou, olha, não era isso que eu esperava Não quero e quero esquecer Vocês dariam apoio pra essa decisão? Não é um dia depois, né? É, tem que analisar cada caso Porque o que é uma disfunção sexual Uma série de coisas Agora você deixará o homem Uniar-se à sua esposa Isso não é na sua carne Se você pegar ali o verbo ali no original Tem claramente a conotação da união das carnes Conjunção carnal Conjunção carnal Então o sexo criado por papai do céu Santificado no casamento Sexo é santo A gente não tem que pagar essa besteira de coisa É normal Então sim, ele existe Então se não houve a conjunção carnal Pra uma questão Ah, eu não quero, sei lá o que Aí há uma anunibilidade, sim Mas isso se houve uma vez só E se foi só na inauguração Depois o cara nunca mais quer tocar na menina Mas aí você tem que ter Aí não anula o casamento É, aí é o direito do divórcio O casamento efetivamente legal Não se anula por isso Eu fiz o casamento A questão do casamento então Vem no ato sexual Porque ali é princípio, André Deixará Pra quem Deus está dizendo Pra quem está escrito aqui Deixará o homem, seu pai e sua mãe Quem era o pai e a mãe de Adão? Não tem Ali é estabelecimento de princípio Então, e se unirá a sua mulher E ambos serão uma só carne Então ali é um princípio bíblico Divino pra realidade do casamento A conjunção carnal Ela compõe em grau Talvez máximo a realidade do casamento Não quer dizer que todo mundo Que faz sexo com a namorada Porque a Bíblia fala de sexo E não trata como casamento Mas o ato sexual Tem uma conotação de casamento muito séria Tanto que Paulo vai escrever Que quem se deita com a prostituta Se torna uma só pessoa com ela Uma só carne com ela Então é muito sério essa questão Da conjunção carnal Tanto da visão humana Quanto da visão divina Se houver ali uma questão Da impossibilidade Por qualquer coisa E aí a gente vai analisar A situação, a circunstância Claro que o casamento não existiu Existiu um interesse De algum tipo de interesse Talvez fomentado Por alguma maldade humana também E aí a ruptura De alguma coisa que não houve Então a dissolução do casamento Se houve o casamento Efetivamente a conjunção O que vai partir Por exemplo A decisão de um homem Que não quer mais a sua mulher Sexualmente Então vai haver um divórcio E não a dissolução E aí é preciso explicar também assim O casamento é um contrato E no contrato está claramente explicitado Que haverá uma conjunção carnal Contrato civil E não haverá defraudação Não, não, não Está no contexto do contrato Existe no contexto Está no contexto claríssimo Ninguém casa dizendo assim Sem saber que eu vou ter Uma conjunção carnal com a pessoa Então é uma quebra de contato Por isso a lei permite Agora Bíblicamente falando Que a igreja católica não aceita Mas a igreja Reconhece São as causas de exceção Para o divórcio Aí é uma outra polêmica Não sei se vai dar para entrar aqui agora Não, estou no descasamento ainda Agora eu tive a experiência De casar um homossexual Mas com uma mulher E no dia do casamento Esse cara foi Ele foi criado como menina Se converteu Aí começou a se vestir como homem E tal Foi tentando perder os trejetos Enfim E a pressão da igreja em cima Para que desse Veracidade ao testemunho dele Foi para que ele namorasse e casasse Ele arrumou lá uma menina Namorou Casou No dia do casamento A mãe dele estava inconsolável Chorando muito Porque não aceitava Que ele tivesse se tornado homem E tal Eu fiz o casamento Um ano depois A moça nos procurou Intacta Em um ano ele não tocou nela Quer dizer Ele continuava a mesma pessoa Eu acho até que a igreja Tem que repensar essa questão Isso aí Porque muito homossexual Se converte E é pressionado A se casar Para provar que mudou O que não é verdade A pureza A pureza é o caminho Para a questão da homossexualidade Se ele não tem desejo Pelo sexo oposto Não é mais indicado O celibato Do que fazer a filha dos outros infelizes Eu entendo Que há uma pressão da igreja Pode ser mais amém Muitas vezes Eu conheço um caso semelhante Em que a pressão é dele Com ele mesmo Porque ele quer se afirmar E aí que está o perigo Porque nesse querem se afirmar Você vai para um relacionamento Que você vai usar uma pessoa Porque no fundo Você não a deseja E aí eu concordo Aqui a questão é pureza mesmo É buscar primeiro A pureza diante de Deus É buscar a conversão De tudo que está ali Você vê que às vezes Eu conheço casos de homossexuais Se converteram Deixaram Mas os trejeitos ali É um negócio complicado E a pessoa apanha com aquilo ali Você vê que Não é brincadeira Porque aquilo ali tem que ser mudado Gradativamente Então assim Tudo no seu tempo Você conhece algum tipo de caso Nessa questão da nulidade De anular um casamento Tem algum prazo específico Por exemplo Esse caso que o bispo Falou Um ano Caramba Depois de um ano Cara olha Anula do mesmo jeito Vai anular um ano Depois de ter Anula Anula Entra Entra lá E na coisa anula Anula É um processo Não é um processo fácil Não é fácil Mas é um processo Precisa ser comprovado Tem uma série de situações Mas é um processo Olha aqui Esse aqui o internauta Falando o seguinte Uma coisa é clara Pastores Casamento abençoado por Deus Não pode se omitir Da celebração religiosa Das pontas Que está falando Ou seja Casamento pra Deus Deve haver a oficialização Religiosa Pelo líder Ou pastor Eu particularmente Com todo o respeito Ao nosso querido Telespectador Eu não concordo Não concordo Em gênero Em número E em grau Ou seja Eu não concordo Completamente Eu discordo Eu também Não concordo E não há base bíblica pra isso Porque Qual foi a cerimônia religiosa Efetuada E qual era o sacerdote E em qual templo Foi feito o primeiro casamento Que fundamenta Todo o outro Todos os outros casamentos Nenhuma E quando uma pessoa Se casa em outra religião E se converte Vai ter que casar de novo? É claro que não Se ela casou na Umbanda Se ela casou no Candomblé E aí? Porque o casamento É anterior à religião Gente Exatamente O casamento é anterior Até mesmo à igreja Então não existe essa questão O casamento é uma instituição Anterior Anterior Para o futuro Exatamente Agora se o casal Está preocupado com isso E tal tal Vai lá no pastor Pede uma benção É conversa Vamos lá Vai lá Faz a benção E tal Faz votos Não é nenhum problema Mas que tem que ter Essa é uma herança Eu entendo até o nosso irmão Mas porque nós estamos Envolvidos por uma herança Romanista Muito forte ainda Na nossa cultura brasileira A nossa herança religiosa Ainda sofre muito Com o romanismo Que foi Alguma coisa tão séria Aqui no Brasil Como já foi dito Que até 1860 O casamento Para ser efetivamente Casamento Estava tutelado Pela igreja católica E somente a igreja católica Podia fazer E fazer naqueles moldes Tradicionais Da igreja católica Então nós ainda Sofremos a influência Romanista No nosso conceito De vida social Pessoas que não tem acesso A cartórios Deixa eu pegar aqui Só voltar um pouquinho Para dar Porque eu vi Que acho que já está Também no ar E vai acontecendo Se vocês vão Mandando perguntas Para a gente Temos um pastor Que mandou uma pergunta Para a gente Falando que Ele já teve Um obreiro Por algum tempo Que não tinha oficializado Nem na igreja Ou seja Religiosamente E nem em cartório Pela questão geográfica De onde ele se localizava E casou E já tinha muitos filhos E quando veio para cá Ele entendeu Poxa É um cara crente Ele é casado Só não no papel E não na igreja Não é nem união Ele é casado Em tudo E ele colocou Como obreiro Esse cara Ele precisava antecipar Eu acho que Ele precisava orientar Esse irmão Que se não Há nenhum impedimento Qual é o problema Para a proteção Da própria família Dos filhos Em oficializar o casamento Eu acho que tem uma outra coisa Olha só Uma coisa é o membro A outra coisa é o obreiro A outra coisa é o oficial Da igreja de Acono A outra coisa é o pastor Quanto maior a responsabilidade Mais tem que dar exemplo Não vem quem não tem Então assim Aquele caso Que você falou Eu serviria a ceia Para essa mulher Porque ela quer Ela é crente marido Que não quer Esse caso sim E liderança Liderança de igreja Eu não colocaria Por mais Crente Eu explico para ela E ela entende Pelo menos Eu tenho vivido isso Por que querido Não é nada contra você Mas é porque A função que você vai exercer Exige várias coisas Inclusive testemunho público Testemunho público E outra coisa O seu marido não está Com você na igreja É um impedimento também E para exercício De determinadas funções Não é Eu repasso uma pergunta Para todos os nossos Milhões de telespectadores Aqui e pela internet No mundo Você gostaria de saber Que o seu pastor Está numa união estável Duvido Por que Porque ele tem que ser um exemplo Não tem Não ser que eu queira Ter esse exemplo para mim Mas aí é diferente Porque isso aí É que tem dado E tem gerado Um monte de problemas Eu concordo Eu quero ter um pastor Não que me leve Ao princípio da palavra Mas que referencie O meu ato A minha vida A minha maneira de viver Aí eu faria não Assembleia de Deus Era a Assembleia unida a Deus Por aí Aí eu busco Eu busco alguém Que corrobore Exatamente Em todos os níveis Em todos os níveis Seja do casamento Até da dissolução Ou divórcio do mesmo A gente está chegando A final da antena Osangelo Eu quero agradecer Uma coisa que eu aprendi É o seguinte Você está em união estável Meu irmão Está na igreja Ama a Deus Se não é impedimento Financeiro Geográfico Para tal Procure Oficializar Não precisa Exa ali o cartório Que te impede De regularizar Ah pastor Não tem o dinheiro Vai com o teu pastor Eu conheço o pastor Pastor sério Que ama Gratuidade Não a igreja paga Pode entrar com gratuidade Casamento coletivo Já fiz casamento coletivo Querido A gente entra lá Entendeu com o pedido Explicando Dá uma dozinha na cabeça Dá Mas consegue E aí casa logo Vinte de uma vez Pronto Faz isso Mas caso contrário Pelo menos Se você conhece a palavra Não quer casar Por razões quais Financeira Da dor de cabeça Você está Em pecado Ou pode estar Não sei quem sou eu Para dizer Mas é um pouquinho Que eu aprendi E claro Fantástico Obrigado Foi um programaço Aqui A gente fala Casamento natural Casamento civil Casamento religioso Por aí vai Obrigado pela presença De vocês Muito obrigado Pela sua audiência E a sua participação Até o próximo Até o próximo Até o próximo E Jeová É um flambo abençoado Para evangelizar É um flambo abençoado Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim